Em 20º lugar Animais caindo Em 19º lugar Manda tchauzinho para os humanos Em 18º lugar Momento raro Em 17º lugar Águia levando o pequeno tubarão Em 16º lugar Tipo de coisa que eu só acredito vendo Música Música Em 15º lugar Esse bebê havia caído da árvore Música 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 Em 14º lugar Música 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 Em décimo terceiro lugar Ela queria dar um carro para o urso Em décimo segundo lugar Gamba fingindo estar morto Em décimo primeiro lugar Você já viu um casco assim? Em décimo primeiro lugar A CIDADE NO BRASIL Salvando uma vaca. BANIN BANIN NAMANTA Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri